Jyot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! A questão é porquê do 108, tá? Então, somos um círculo, desenha um círculo aí. Desenha um círculo, vai ficar mais fácil. Garanto que vai ficar mais fácil. Desenha um círculo aí, divide ele em 12 pedaços. 12 pedaços, pizza qualquer, assim, desenha pizza. Calma, calma, segura a pizza, segura a pizza. Esses 12 pedaços representam mais ou menos aonde o sol fica 30 dias. Eles são chamados de iraxes e são traduzidos como signos. Ok? Então, existem 12 casas de qualidades diferentes, de conjunto. Iraxe significa um fecho. Então, cada signo desse, que a gente traduz como signo, mas nessa visão, é um conjunto de karma que fica estocado em determinado tempo. Então, quando agora o, pelo menos na visão védica, o sura, que a gente diz que é sol, entrou em makara, que é traduzido como capricórnio, grosso modo. Ele fica 30 dias ali, aí ele passa 30 dias para a kumbha, que é traduzido como aquário e etc. Ok? Mas a ideia é de que existem 12 naturezas, 12 manifestações que a nossa alma, que o sura, expressa. Ok? Então, esse número 12 é um número importante. Dentro de cada um desses 12, existem 9 subdivisões dele. Ok? Então, dentro desses 30 graus, você pode anotar aí, depois você faz a conta. 3 graus e 20 minutos vezes 9 dá igual a 30. Confia. A aritmética lá da escola. Ok? Então, esses 3 graus e 20 minutos, são 9 subdivisões desses 30 graus. Ok? É 27 mais 3 graus, porque soma 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, dá 3 graus. Ok? Aí a pergunta é, de onde raios vêm esses 3 graus e 20? Certo? Aí vamos a uma outra questão. Da mesma forma, como a gente estava falando das nakshatras, etc e tal, que raios é nakshatra. Então, nakshatra é... A lua, ela anda em média, não é sempre, mas em média ela anda um número que é 13 graus e 20 por dia. Anota, senão vai se perder. 13 graus e 20 por dia é chamado de nakshatra, que você coloca entre o parênteses, signo da lua. Ok? Eu sei que a matemática está avançada, mas segura a onda aí. Se você multiplica esse tamanho de 13 graus e 20 por 27, esse é um número importante, dá 360 também. Ok? Então, de um lado a gente tem 12 vezes 30, igual a 360, e esse 13 graus e 20, esquisito, vezes 27, mais esquisito ainda para a nossa visão ocidental, que dá igual a 360. Ok? Então, o Sol, ele leva algo em torno de um ano da gente para dar a volta em todo esse karma, em todos esses 12 signos. Ok? Ele representa a noção de ano para a gente. Certo? Algo próximo de um mês, que são 27 dias, a nossa mente passa por todos os karmas, que é a lua. Ok? Então, a cada dia hoje a gente está em Punar, a pessoa ontem foi Aratra, anteontem foi Mirigachira. E cada um desses campos, é traduzido para português como mansões lunares, trazem à mente uma qualidade diferente. Gente, ok? A gente ainda vai chegar no 108, fé. Ok? Então, aqui a gente tem 27 nakshatras governando nossa mente e 12 rachas governando nosso karma. Ok? Só que existe um ponto de união entre esse lugar do Sol e esse lugar da Lua. Ok? Eu vou adiantar que é aquele 3 graus e 20. Tá? Mas a gente vai chegar lá. O importante é que esse 3 graus e 20 vezes 108 dá quanto? 360. 360. Certo? E aí a gente vai chegar no porquê o 108. Tá? Então, é um ponto de comunhão entre a alma, o Surya, e a mente, o Chandra. Que a gente vai traduzir como Sol e Lua. Tá? Ou Rai, tá? Que seja. Tá? Então, calma. Agora, eu sei que é uma conta avançada, mas 13 graus e 20 dividido por 4 dá 3 graus e 20. 13 graus e 20 minutos. Dividido por 4 dá 3 graus e 20. Ok? Esses 3 graus e 20, eles expressam 4 naturezas que a nossa mente tem em cada nakshat. Uma é mais voltada ao Dharma, outra é mais voltada ao Arta, outra é mais relacionada à Kama, outra é mais relacionada à Moksha, em português, basicamente. As ideias que a cultura vê de que a gente tá aqui pra essas 4 coisas. Ser íntegro, prosperar, fruir e se libertar, se autoconhecer. Ok? Então, ao longo do dia, a cada 6 horas, a nossa mente cicla em torno de um propósito. Muitas vezes a gente tá dormindo e a gente não percebe. Ok? Mas isso é o 3 graus e 20 num lugar. Da Lua. E o 3 graus e 20 do Sol representa o que é a gente ir internamente. Quem é você dentro de casa, no geral, não é a mesma pessoa que é você fora de casa. Certo? Aí é só pra sintetizar, só pra vocês verem algum sentido na coisa como um todo, porque fica muito viajandão. O nosso signo, o Rashi, ele representa a gente de uma forma impessoal. Você não sabe quem é aquela pessoa. E você encontra ela na rua, você enxerga meio que isso, o Rashi. Quando você conhece a pessoa e ela tem nome, sabe, tem endereço, tem apelido, etc. Isso é anaxiata. E quando você conhece ela intimamente, quando você conhece ela, tipo, olha aquela guarda-meia, essas coisas. Isso é esse pedacinho de 3 graus e 20. Ok? Porque a gente, no geral, só conhece intimamente poucas pessoas. Não é verdade? Aí, finalmente, chegando a 108. Ufa! Por que que tem esse 108? Porque esses 108 são os lugares onde a nossa alma encontra a nossa mente. Aonde o nosso Surya encontra o nosso Chandra. E é aonde a gente pode ficar preso. Por a gente poder ficar preso em 108 opções, o que que você recomenda? Você, na via das dúvidas, não faz até o 54, não faz até o 37, faz 108. Porque você garante ter passado a tua pizza toda kármica e não ter ficado em uma fatiazinha ali. Aonde, eventualmente, a tua mente pode ficar presa ali. Então, esse número de 108, ele é um screening do processo kármico. Você não precisa saber o que que está acontecendo. Porque 108 é o número total da pizza. Neste lugar, que é onde a tua mente pode ficar presa. Por isso que quando a gente pega a Japa, ele tem 108. Na verdade, 108 mais 1, que é o Guru. Aí tem uma outra questão, que é essa questão do mantra que você colocou, né? Eu recebi uma iniciação, meu Guru me deu um mantra específico e que não era para ser mostrado. Aí agora, segura, 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 segura. Cada um desses 108 pedaços tem um som particular. Esse som particular, ele no nosso caso é definido para onde a tua Lua está no teu mapa natal, de acordo com o cálculo verde. Porque eu não vou me entrar muito na discussão aqui da coisa. Mas, a princípio, não estou te dizendo que isso é necessariamente a forma como o teu Guru ou a tua Guru fez. Mas isso é uma das formas. Quando você conecta com esse som primordial. Por exemplo, a técnica do Deepak Chopra, que se vocês pesquisarem na internet. Som primordial do Deepak Chopra e tal. Porque isso é uma técnica trazida de uma rarista, eu não sei se vocês sabem, na medição de som precedental, etc. Que tem a ideia de saber dos 108 sons primordiais que existem, qual aquele que afina você para além da sua mente. que leva você à sua alma. Então, só tem um. Cada pessoa só tem um. Pode ser que o meu e o seu sejam repetidos. Você não tem problema. Mas só existem essas 108 combinações. E, no geral, esses mantras iniciáticos, por várias formas, seja da forma matemática, seja da forma sem sentido, ele te dá acesso a um som que liberta você do teu processo de identificação da tua mente. E isso ajuda você a voltar a tua alma. E aí você não fica com aquela confusão toda na tua mente, etc. Claro que existe a questão de se o guru é fidedigno, se vai, ah, cheguei na rua e o cara falou que sabe como eu sou um primordial. Então, calma. Nem sempre é bom você simplesmente se vender assim, sem saber quem está. Se for um guru mais, digamos assim, confiável. Mas a ideia principal é que o mantra, um nível espiritual para seres muito avançados espiritualmente, eles conseguem enxergar onde você está se identificando com a matéria. E, através do Shakti que ele te faz na iniciação, que ele sopra no ouvido, tem toda uma ritualística. Aquilo dali desperta você para além do que é a tua identificação natal com essa matéria. Ele fala para você, transcende isso. Esquece. Não esquece isso em absoluto. Esquece isso em relativo. Isso não é você. Você é além dessa identificação que você nasceu karmicamente nela. Lembra disso. Por isso que quando as pessoas nascem na Índia, eles cantam Gayatri Mantra. A primeira coisa que acontece, pelo menos no nascimento tradicional da Índia, é cantar no ouvido. Aí tem a ver por que que eu ouviu direito, etc. Mas a principal mensagem é, lembra que você é uma centelha do divino. Não se apega tanto à identificação que a tua mente vai fazer com o teu corpo. Lembra sempre. A primeira impressão que depois que você chorou, você vai escutar. Você é divino. Lembra disso. Então, esses mantras ajudam a gente a reviver esse conceito. Presta atenção na centelha divina. E não fica tão preso à sua identificação com a matéria. Esse é o poder espiritual do mundo. No sentido particular. No sentido coletivo, que a gente está fazendo aqui, é outro. Aí tem todos esses mantras. Tona Mashi Vaya, Amani Padme Hum, Anamobagavateva Sudevaya, Hare Krishna, o que seja. Tem um monte. Que eles servem para o coletivo trabalhar junto. Independente da sua nakshatra, etc. Se todos nós pararmos aqui e fizermos isso junto, a gente cresce como uma célula de consciência. Mas a gente também tem uma dimensão naquela espiral lá, uma dimensão um pouquinho mais pequenininha, né? Vamos dizer assim, átomo em vez de molécula. Onde a gente tem a particularidade do átomo diante da molécula. Então, todos eles têm a sua validade. Mas, de fato, é isso que a gente está fazendo aqui, de fazer coletivo. Se você fizer sozinho, não dá no geral. A não ser que você já seja muito treinado, o mesmo é feito. Porque são técnicas diferentes. Por isso que o seu você não revela. Porque no momento em que você revela, ele perde a capacidade de ser sagrado. Quando a gente tem uma coisa que é muito sagrada, muitas vezes a gente fala assim, não, isso daqui é melhor proteger. Porque é sagrado demais. Pode ser que jogue na lama. Então, tem essa noção. Não é porque é proibido, etc. É por uma questão da sua mente vivenciar aquilo como sagrado. Entende? Bom, chega. Calma com calma. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com.br. Eu te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yom.